Olá, a Câmara de Vereadores completa sete meses de atividades dessa nova composição de parlamentares. Para isso, nós estamos retomando as principais ações das comissões, tanto permanentes quanto comissões especiais. Eu converso com o vereador Paulo Ricardo, um dos nossos presidentes de três comissões especiais que nós vamos retomar durante essa nossa breve conversa. Tudo bem, vereador, como vai? Tudo bem, Carol Ellen, aos nossos telespectadores, uma saudação super especial e um grande abraço a todos, que tenhamos uma entrevista maravilhosa, que vocês tenham um dia maravilhoso também. Vereador, entre as suas três comissões, são três atividades bem intensas aqui na Câmara de Vereadores, existe a Comissão Especial em Defesa da Habitação e Regularização Fundiária. Como foram as atividades nesse primeiro semestre? Esta é uma comissão que procura trabalhar, como você disse, regularização fundiária, habitação, enfim, uma comissão formada por mim, pelo vereador Maneco, vereador Tobias. E nós estamos trabalhando muito a questão dos beiratrilhos, que hoje é uma questão social muito forte a nível de Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Maria. Nós estamos bem dentro dessa área, estamos quase finalizando e buscando através do Ministério Público, da Secretaria de Habitação e também, obviamente, que do trabalho da Câmara de Vereadores, chegar a um consenso daquilo que é melhor para os beiratrilhos. Vocês realizaram atividades, ouviram a população e alguns secretários também. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como está a realidade do município. Bom, uma das questões importantes, nós tivemos aí uma grande ajuda do secretário Juba, que nós conseguimos entrar dentro da Secretaria de Habitação e lá nós tivemos mapeado praticamente toda a realidade latifundiária de Santa Maria. Bom, a partir daí nós começamos então a tecer caminhos e nesses caminhos nós chegamos a Rumo, que é a empresa que hoje é responsável pela aviação ferro em Santa Maria. Nós chegamos à Prefeitura de Santa Maria, nós conseguimos unir o Ministério Público e através dessas três entidades nós conseguimos traçar um provável rumo em que o objetivo principal é que essas populações sejam atendidas nos seus anseios, que é ter a moradia. Ou seja, se nós tivermos realmente uma nova metragem, enfim, para aquelas situações de risco que a Rumo apresenta, obviamente que nós vamos ter que ter um lugar para que essas pessoas que vão sair dessa situação de risco tenham para morar e residir, que é o mais importante. Outra comissão bem importante, uma comissão especial aqui da Casa Legislativa, é a Comissão em Defesa da Integralidade dos Turnos de Educação. Importante. Juntamente com a vereadora Marina e também com a vereadora Lucie Duarte, tia da moto, nós estamos visitando escolas. Essa visita de escolas, para os nossos telespectadores entenderem, Carol Ellen, é uma visita muito importante exatamente porque ali em campo nós podemos ver a realidade das escolas municipais em relação à integralidade do estudo. Nós temos uma escola apenas, Santa Maria, e outras escolas que têm uma certa integralidade parcial. Qual a ideia dessa comissão? É um estudo para que a gente possa ter polos, norte, sul, leste, oeste, onde nós possamos então, num primeiro momento, fazer um experimento disso tudo. E num segundo momento, quem sabe, nós sugerirmos para a Prefeitura Municipal e seu Executivo de que as escolas municipais apresentem esse tipo de trabalho, que é muito importante, até porque eu quero explicar para o nosso telespectador. O aluno em ensino integral, ele recebe a oportunidade, através de estudos, num turno, de oficinas complementares, de trabalhos complementares no outro. E isso dá ao ser humano, também, utilizando a palavra complementar, um complemento para uma vida melhor, uma vida mais cidadã. Ótimo, muito bem, vereador. E a terceira comissão é a comissão especial que trata sobre a criação da Casa do Artesão. As atividades estão acontecendo, inclusive as reuniões, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho. Nesse momento, nós estamos reunidos, inclusive, claro que a nossa entrevista, ela aqui na TV Câmara, ela tem vários horários, mas para o pessoal entender, no momento dessa entrevista, nós estamos reunidos, eu, o vereador Rudes, o vereador Lorena e as assessorias, para tratar exatamente dessa questão da Casa do Artesão. O que essa questão traz para todos nós? É uma questão importante para abrir espaço de trabalho para aqueles que não têm espaço de trabalho. O artesão em Santa Maria, os artesãos em Santa Maria, são cerca de 4 mil. Nós temos uma associação com poucos artesãos que a frequentam, e nós queremos criar nessa associação um imã em relação aos artesãos, para que todos participem, mas ao mesmo tempo, nós queremos negociar com o governo do município, e já estamos bem avançados com o governo do Estado, em relação ao espaço para que essas pessoas possam realizar seus trabalhos, expor os trabalhos e terem, enfim, mais uma vez eu friso, uma vida cidadã. Quais são as próximas atividades da comissão? As próximas atividades da comissão são visitas aos prédios em que nós temos a possibilidade dessa negociação. Nós estaremos segunda-feira, na parte da manhã, a partir das 10h30, eu, o vereador Rudes, o vereador Lorena, visitando esses prédios para que a gente possa, então, começar a entrar um pouco mais dentro da questão. Na quinta-feira da semana que vem, parece que é o dia 19, nós estaremos reunidos com a secretária de Cultura do município, onde aí nós vamos, então, apresentar ao município a nossa proposta, a nossa ideia dessa casa do artesão. Então, durante todo o mês de agosto, aconteceram diversas atividades externas em busca da resolução dessa situação. Inclusive, um aí da Porto Alegre. Eu estive em Porto Alegre conversando com o secretário que dá apoio às cidades, na sua secretaria, o secretário Busato, e lá nós recebemos o apoio da Secretaria e do Governo do Estado para tocar para frente a esse projeto. A partir daí, nós entramos, então, com as vereadoras, com a vereadora Lorena e o vereador Rudes, e ali nós fizemos, então, esse encaminhamento do que foi feito em Porto Alegre, e a partir daí, nós começamos a conversar, inclusive, com o nosso Cine Santa Maria, através do amigo Rony Gamboa, que tem uma ideia muito ampla dessa questão do artesão. O artesanato é muito defendido pelo cine, pessoal. E, através dessas ideias, nós começamos a trabalhar, então, tudo isso que eu estou atendendo agora. Vereador, são três comissões extremamente ativas aqui no Parlamento. Como que é ser presidente delas ao mesmo tempo e ter ainda as outras atividades, como professor, inclusive? Prazerosas, prazerosas, porque quando a gente, você sabe disso, vocês aqui da TV Câmara, trabalham até mais que eu, acho, né? Mas um detalhe importante, quando a gente gosta do que faz, a gente sente prazer em realizar. E quando a gente sabe que está fazendo alguma coisa para o povo, mais prazer ainda. Perfeito, muito obrigada. E parabéns pelo seu trabalho e dos demais membros de todas essas comissões. Parabéns, Carol Ellen, pelo teu trabalho, à frente da TV Câmara, setor de comunicação da Câmara Municipal de Vereadores, a todos os profissionais, que são pessoas que eu admiro muito, exatamente pela qualidade que vocês têm e emprestam essa qualidade nas nossas entrevistas. A você, telespectador, um grande abraço, vereador Paulo Ricardo, e desejo que vocês tenham uma ótima semana. Muito obrigada, vereador. Nós conversamos com o vereador Paulo Ricardo Pedroso, presidente de três comissões especiais importantes aqui da nossa Casa Legislativa. Mais informações, você confere no canal 18.2, a TV Câmara de Santa Maria, a tela da cidadania. A TV Câmara da 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 Câmara